Ela disse-me assim, tem a pena de mim, vai embora, vai me prejudicar, ele pode chegar, está na hora. E eu não tinha motivo nenhum para me recusar, mas aos beijos caí em seus braços e pedi pra ficar. Agora sabe o que se passou, ele nos encontrou, e agora? Agora, ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. E o remorso está me torturando, por ter feito a loucura que fiz. Por um simples prazer, fui fazer meu amor infeliz. Eu sempre ouvia falar do piscina, piscina, mas música. Ele era um compositor que já tinha suas músicas e sucesso. E eu quando me envolvi com música, que eu fui cantar em casa noturna, eu comecei a aprender as músicas de época. E as músicas de época eram justamente as músicas de lupiscina. Sabe o que se passou, ele nos encontrou. E agora, ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. E o remorso está me torturando, por ter feito a loucura que fiz. Por um simples prazer, fui fazer meu amor infeliz. Grande Jamelão. Grande Jamelão. Grande Jamelão. Grande Jamelão. Grande Jamelão. Se inscreva no canal.